Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, eu sou a Carol Sackler e que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês, é muito bom, é um prazer ter vocês aqui nos acompanhando e poder um pouquinho abençoar vocês através da palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui no podcast do ADEC com o pastor Welton, pastor Welton seja bem-vindo pastor, o pessoal do ADEC já te conhece, mas hoje em específico nós estamos aqui para falar de uma coisa muito importante que agora em maio acontece o terceiro impacto missionário no estado do Amazonas e o senhor está indo com mais uma equipe lá novamente fazer um trabalho lá, acho que é uma semana, são sete dias vamos falar um pouquinho pastor, dos detalhes desse projeto, vamos direto ao assunto que tem muita coisa para ser falada Antes de só cumprimentar o pessoal, você Carol, muito obrigado mais uma vez, a equipe do ADEC TV, minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês e a você que nos ouve, nos acompanha, nos assiste, um prazer enorme poder estar entrando aí na sua casa através do seu smartphone ou da sua TV, que Deus possa continuar te abençoando A primeira pergunta é como surgiu a ideia do impacto missionário no estado do Amazonas, como surgiu e como foi vista essa necessidade Então, antes mesmo do impacto, nós começamos um trabalho no estado do Amazonas no mês de novembro de 2019 Eu estava de passagem, estava indo para a Venezuela, nós temos um projeto na Venezuela e eu encontrei um voo que fazia literalmente uma vez por semana uma empresa venezuelana que saia de Manaus para Caracas E aí, como ia uma vez só por semana, eu pensei o seguinte, eu vou para Manaus, chego lá, eu fico conhecendo alguém e descubro o que a gente pode fazer aqui no país, ainda no estado do Amazonas E aí começamos um trabalho dessa forma, conheci três obreiros lá no Amazonas em novembro de 2019 Aí começamos a apoiar esses obreiros lá Quando foi no mês de junho de 2021, eu voltei para visitar esses três obreiros E fomos visitar algumas comunidades Quase que na divisa já, na Tríplice Fronteira, que é as comunidades de Santa Isabel Essa é uma comunidade, pode ir na próxima foto, Moisés Nós visitamos umas comunidades, está vendo? Umas comunidades no município de São Paulo de Olivença E aí eu fiquei conhecendo essas comunidades, dá só uma paradinha aí, Moisés Isso, fiquei conhecendo essas comunidades Próximo já à divisa, que nós chamamos de Tríplice Fronteira Onde o Brasil faz fronteira com o Peru e com a Colômbia Literalmente, a cidade chama Tabatinga E aí eu desci de barco, pode continuar, Moisés Eu desci de barco até essa comunidade Uma comunidade muito carinha, está ali esse de camisa vermelha Foi um dos primeiros obreiros que nós começamos a adotar lá Esse de boné é o Marcos, Marcos Silveira E ele nos levou para conhecer o Timóteo de camisa vermelha Numa comunidade que chama Santa Rita do Vel É uma comunidade da tribo Cocama Isso aí foi um culto à noite, local que tem muita criança E é um local de uma necessidade extrema Devido à localização, à distância de Manaus Por exemplo, esse barco aí Ele demora sete dias para sair de Manaus e chegar nessa comunidade Você pensa bem O acesso é muito difícil Sete dias, é Eu desci E é só de barco Só de barco Por exemplo, nessas comunidades indígenas Especialmente no meio do ano São comunidades que, às cheias, atingem muito essas comunidades E como são comunidades isoladas, o que acontece? Onde acontece muito abuso infantil, prostituição infantil Por exemplo, em Santa Rita do Vel Olha que lugarzinho movimentado Não chega carro ali Mas chegam essas motos Chegam como se fosse um ciclo e moto Se comota um quadriciclo Uma moto com uma carrocinha Isso é produzido no Peru Vamos estar próximo à divisa com o Brasil E o pessoal leva para essa comunidade E aí, o que acontece? Nessa comunidade, entra muita droga Muita droga Passa por ali E aí, como eu disse, está vendo? São comunidades com muitas crianças E comunidades onde o tráfico de drogas Onde o uso de entorpecentes Abuso de crianças E aí, eu estava aqui Tinha terminado esse culto, inclusive Nós levamos esses lacinhos aí Para você ter uma ideia Você de casa que nos assiste Levamos daqui Uma irmã, a Márcia Fez os lacinhos A gente levou E aí, quando terminou o culto Eu fui para o local onde eu estava hospedado Não tinha energia Naquele dia A partir das dez Dez e pouca da noite Tinha acabado a energia E aí, Deus colocou um desejo no meu coração De começar a fazer um trabalho social Nessas comunidades Onde eu pudesse levar dentistas Médicos Eram umas duas e poucas da manhã Eu não tinha dormido ainda E aí, eu fui orar Chamei o Marcos para a gente orar Fomos orar E Deus, literalmente, me mostrou A gente fazendo um trabalho Em comunidades ribeirinhas E comunidades indígenas Do estado do Amazonas Isso em junho de dois mil e vinte e um Em plena pandemia ainda, né? Exatamente Surgiu exatamente Por causa dessa visita Nessa visita A gente visitou Três comunidades Santa Rita do El Santa Inês E Santo Domingos E São Domingos Essas comunidades São do município de São Paulo de Olivença E aí, visitando essas comunidades E apoiando o obreiro local Nessas comunidades Foi onde Deus nos direcionou Para que fizéssemos um trabalho Social Nessas comunidades Surge exatamente aí Junho de dois mil e vinte e um Dois mil e vinte e um E nós estamos caminhando Para o terceiro impacto Terceiro impacto Voltamos lá Aí o primeiro foi em dois mil e vinte e dois O segundo Dois mil e vinte e três O terceiro agora em dois mil e vinte e quatro E depois disso Nós começamos também A fazermos aqui na nossa região Fizemos em Santa Margarida São João do Oriente Tiapu Parecidos com esses impactos O pastor É só para deixar bem claro Para o pessoal de casa Porque às vezes as pessoas As pessoas acham assim Ah mas vocês estão indo lá só uma vez ao ano Não A equipe O senhor vai com a equipe Uma vez ao ano Mas depois a obra continua Os recursos são mandados Para o missionário que está lá Atualmente nós temos Treze famílias de missionários No estado do Amazonas Começamos lá A primeira visita em novembro de dois mil e dezenove Em janeiro de dois mil e vinte Começamos a adoção A manutenção desses obreiros lá Na época começamos somente com dois Marcos e Marci Newton Hoje nós temos treze Em quatro anos Nós evoluímos para um número de treze Famílias de missionários Que recebem o sustento A ajuda financeira mensalmente E os recursos para continuar trabalhando Com o pessoal dessas comunidades Exatamente Porque as pessoas podem achar Que só vai uma vez por ano E fica depois esquecido Não é assim É bem lembrado Inclusive Numa das fotos Mostra ali Moisés Por gentileza Nessa foto aqui Está vendo O Marcão esse de blusa vermelho mais alto Sim Ele é especialista com palestras Para palestras antidrogas Com quem tem problema com alcoolismo E aí o que a gente fez Essa aí é a comunidade de São Domingos Está vendo 59 anos Foi a festa de comemoração deles Que eles construíram Essa sede aí E o cacique deles Aqui o cacique está perto do Marcos Sim Ele abriu oportunidade Para a gente estar fazendo palestras Nessas comunidades antidrogas E aí quem faz as palestras É o Marcão Aí ele leva data show Leva para as comunidades Sabe quando se acabar a energia A gente tem gerador Que consegue fazer esse trabalho É muito bacana Então não é só uma vez ao ano O trabalho continua o tempo todo De impacto missionário no âmbito social É uma vez por ano Porque não tem como a gente Ficar indo direto lá Mas continua sim o trabalho Continua o trabalho Com certeza Pastor Agora vamos falar um pouquinho da equipe Um pouco da equipe de voluntários Que é participar desse trabalho E como foi Qual foi o seu primeiro contato com a equipe Se é a mesma equipe todos os anos Se é uma variação Então tem uma Por exemplo Você vai ver que nós temos Uma equipe médica E de dentistas Esse médico por exemplo Doutor Valtaí Ele é de São Paulo Esse ano é o segundo ano Que ele está indo comigo E essa é a esposa dele Doutora Silvani Ela vai também Isso é a equipe de dentistas Essa menina aí é lá de pingo d'água Membro da nossa igreja Doutora Samira Bom Só um minuto Deixa aí Essa é uma comunidade Onde a gente passou Numa comunidade que chama Sissaima Uma comunidade indígena E aí fomos recebidos lá Pelos indígenas Fizeram uma apresentação Esse médico aqui Atrás da fodagia ali O mais alto ali Doutor Kessler Ele é pediatra Ele foi O primeiro Esse aí Deixa aí só um minuto Ótimo aí, Dani O Kessler Ele é um diácono Da igreja Congregou comigo lá em Apu Antes mesmo De se formar Já estava Estudando, né Na época Me ajudou lá Como pedreiro Nas congregações lá E o Kessler Foi o primeiro médico Que eu tive contato Com ele Pra falar do projeto Ele já tinha mudado Pra Ipatinga Ele é médico No Márcio Cunha Professor na Universidade de Medicina Lá do Vale do Aço E aí Eu comecei Alimentar o sonho Projeto no coração Falei com o presidente O presidente abraçou O projeto desde o início Aí procurei o Kessler Pela primeira vez Kessler Eu tenho um projeto E esse projeto Só vai funcionar Se você for Ele Inclusive É o nosso líder Da área Da equipe médica Nossa equipe Vai toda uniformizada Na equipe Por exemplo De enfermeiros Esse ano A gente tem um diferencial Que a gente está levando Também um advogado Ah, vocês estão levando Um advogado Essa é a nossa equipe Do ano passado Tá vendo? Vão estar quase todos aí? Esse aí? Não, não, não Alguns Alguns não estarão conosco Doutora Elisa Não vai estar com a gente Mas nós vamos A doutora Ruth Não vai estar com a gente Aquela segunda De lá pra cá Tá nos Estados Unidos Mas a gente tem Uma equipe nova também Que estamos indo agora Junto com essa galera toda aí Todo mundo animado Graças a Deus Uma coisa interessante Que esse ano Nós estamos levando Um advogado Lá na nossa igreja Eu ia te perguntar Qual que é a necessidade De um advogado Então As comunidades Elas têm muito Assim Eles precisam muito De informação E a comunidade indígena Em si Principalmente Nas regiões Onde a gente vai Tem muita Adolescente Jovens Bem nova Ainda até 13, 14 anos Por exemplo Que engravidam Então Não tem Por exemplo Auxílio maternidade Não sabem como Não é que não tem Tenho direito Mas nem todas Correm atrás Não tem acesso Ou não sabe o que fazer Serviço de loas Aposentadoria Uma série de coisas Então Nosso advogado Que está indo Com a gente Dessa vez Ele vai ficar Dando plantão Para esses tipos De informações Ele vai dar consultoria Consultoria Orientação Que tipo de documentos Levar Quem tem direito Como fazer Inclusive preparando O material todo Para isso Está vendo Essa é a nossa equipe Chegando aí Na hora Do almoço O pessoal já está até Mancando De cansar Um calor Eu conheço Eu já fui Tessa semana Deus me livre Muito quente Sabe Mas graças a Deus Lá é muito quente A doutora Giovanni Foi com a gente O primeiro O primeiro impacto Ele foi com a gente Participou com a gente lá Foi muito bom Então esse primeiro contato Com a equipe Ele foi fundamental Para o pontapé inicial Contactar as pessoas certas Quem queria de fato Fazer algo Em prol do reino de Deus E acaba que Já fica em tese Quase que uma equipe Já montada Porque eles já esperam O próximo ano Eles já planejam Essa aí por exemplo Olha que imagem Essa aí é a odonto pediatra Ela foi com a gente No primeiro ano E esse ano Agora está voltando Inclusive assim Fez cirurgias lá Sabe pequenas cirurgias Eu esqueci como é o nome Técnico da cirurgia Mas essa cirurgia Que a criança está com Uma língua pregada Dá um piquezinho Aí vai dar um pique Faz ponto Dá os pontos Ela é especialista E está voltando com a gente lá E está voltando dessa vez E Vassoura E falando assim Dessa equipe Vocês e lá E como que a comunidade De modo geral Recebe a equipe Do projeto Semeadores Então O que que acontece No primeiro momento A comunidade Leva um susto Um susto Um susto assim O que que esse pessoal Está fazendo aqui Vem de longe Qual é o objetivo deles Por exemplo Olha que imagem Essa imagem Fala um pouco De como a comunidade Recebe a gente lá Esse rapaz Ele é O secretário De saúde Do município De Careiro da Várzea No ano passado Olha que imagem bacana Esse aqui É pastor Pastor Fiquei conhecendo ele lá Ele é secretário De saúde Do município E o que que ele fez Ano passado Eles assim Olham com Com Tamanha gratidão E com bons olhos O trabalho que a nossa equipe Tem feito lá Que A secretaria de saúde Disponibilizou Para a gente Uma unidade Móvel De saúde Num barco Através desse pastor Isso Esse barco Está indo aí atrás Está vendo O que que acontece Essa comunidade Aí É É É uma comunidade No município De De Careiro da Várzea Esse é o secretário De saúde E Aquela imagem A primeira foto Está com o pessoal Da Cruz Vermelha Dani Isso Esse é o Presidente da Cruz Vermelha Então ele reconhece O trabalho que a igreja Tem feito lá Foi nos receber Isso É muito gratificante Isso falando de autoridades Agora e a comunidade em si A comunidade em si Quando chega uma equipe De médicos Dentistas Numa comunidade dessa Para eles É a melhor coisa Que poderia acontecer Ele não tem muito acesso Porque é muito difícil Até chegar O que que acontece Tem em alguns locais Tem a IsoBS Mas o médico vai lá Só uma vez por mês Ou duas vezes por mês Ou passa até dois Três meses sem ir Geralmente São clínicos gerais Que vão Por exemplo Essa foto aí É numa aldeia Que é a aldeia De Cissaima Uma aldeia De um acesso Mais difícil Essa aí por exemplo É uma comunidade Que estava sem ir Médicos Nessa comunidade Então por exemplo Ginecologista Nunca vão Nessas comunidades Pediatra Também não Vão lá um clínico geral Médico da família Que vão nessas comunidades E o senhor Está levando novamente Ginecologistas Esse ano E pediatras Ginecologista Pediatra Dentista Advogados Enfermeiros Uma galera aí Para trabalhar Com o departamento infantil Para ser uma criança A equipe E a comunidade Então espera A comunidade Fica Nos primeiros momentos O pessoal fica assim Meio assustado Depois A gente percebe O sorriso Sabe Eles vão chegando Ela percebe O sorriso No rosto Das crianças Dos pais Porque por exemplo Teve uma situação De uma adolescente Que ela foi ser atendida Pela equipe De dentistas Da gente A equipe Foi atender Uma das dentistas Nossa Que a doutora Cláudia Começou a atender Quando ela assustou Tinha feito Dezesseis Restaurações Dezesseis Dezesseis Numa única pessoa Numa única adolescente Então você pensa bem De qualquer forma Isso é algo Que fica marcado Então a comunidade Em si Recebe a gente De braços abertos Teve um fato interessante Que uma senhora Da comunidade Foi lá Fritou peixe E trouxe pra gente Pro pessoal experimentar Sabe Na comunidade É muito bom Receber esse carinho Depois muito africante É isso que eu quero também saber Vai entrar um pouquinho Como que funciona A base de apoio Nessa comunidade Pra equipe O senhor já começou A falar um pouquinho Mas Vamos aprofundar um pouquinho A base de apoio Que o senhor tem lá O que que acontece Em 2019 Eu conheci um pastor Nessa região Olha que coisa linda Essa base de apoio Eu conheci um pastor Nessa região E aí Começamos a apoiá-lo No trabalho dele Olha que coisa linda Antes de terminar de falar Olha que bonita As vasilhas feitas De folhas bananeiras Prepararam pra gente Com todo carinho Costumam preparar Caça Peixe Coisas mesmo Bem da região Pra servir Olha que beleza Mas o que que acontece Conheci um pastor Nessa região Pastor Rússio Carlos E aí começamos A apoiar Alguns obreiros Que trabalham com ele Sim E claro Eu morando aqui Nessa distância Nós tínhamos que ter Uma equipe lá Pra receber Então eu tenho uma equipe Que cozinha lá Durante esses dias Que a gente fica A gente olha a questão Inclusive do cardápio O que que eles vão fazer Porque você pensa bem É servir essa turma lá Esse ano 23 pessoas Com café da manhã Almoço Almoço Janta Café da tarde Então tem que ter Uma base de apoio E outra Nada disso Custa nada pra eles A não ser o trabalho deles E o amor Com que eles oferecem Isso a gente Eles pagam as próprias passagens Não passou Alguns Não estou dizendo Do pessoal que nos recebe Nada custa pra eles Isso Porque o que que eu faço Eu faço a compra antes Tudo lá Tudo lá É um Dá um trabalhozinho Mas eu amo esse tipo de coisa Até porque É incabível Não dá pra levar Então O que que eu faço Tem uma líder na cozinha Ela me manda a lista Você faz os orçamentos Ela faz A gente Ela vai lá Compra A gente manda O dinheiro pagando E aí Essa equipe Que recebe a gente Hospedagem A gente fica numa Teve um ano Que nós ficamos Numa Num hotelzinho Lá Uma pensão É praticamente a única No povoadozinho De onde é a nossa base Apoio Pra onde a gente sai Pra As comunidades E esse aqui Que é o presente Dani Olha aí Olha aí Esse aí São os peixes A senhora Da comunidade Que fritou E trouxe pra gente E esse ano Vocês vão ficar na igreja Ano passado Nós ficamos No barco E na igreja Que era um Nós fomos fazendo Trabalhando Nas comunidades Foi nesse barco E ano passado Essa é uma unidade De saúde Por exemplo Nesse barco Aí tem Três quartos Aí Essa senhora Ela serve Alimentação Pra gente Durante A viagem Almoço Janta Nós descemos Aí sete horas Mais ou menos De viagem Nesse barco Aí esse ano Como eu tô indo Com uma equipe maior Eu preciso de estar Numa equipe Num local Que tem uma demanda Maior E o senhor Vai ficar com a equipe Aonde passou Vamos ficar com a equipe No município De Autazes Esse município Fica umas 130 140 quilômetros Mais ou menos De Manaus E um povoadozinho Que a gente vai ficar Que chama Novo Céu Aí a equipe Que vai nos receber Dessa vez Fica no Novo Céu Aí a gente aluga Um barco Sai do Novo Céu Pega o rio Vai na comunidade Atende até de tarde Costuma ficar Pro culto lá Quando tem o culto Lá na comunidade À noite E a gente volta Depois do culto Volta só Dorme Volta Nosso dia Sede Na verdade O pessoal Não tem tempo Nem tomar banho Pra ir pro culto Sai de manhã Fica até na hora Do culto E aí volta Já Só tomar banho Dormir No outro dia Seis horas Seis e meia Eu tô chamando Todo mundo Isso aí Energia que o senhor Tenha Passou Nós vamos Pra um breve intervalo Daqui a pouco Nós estamos de volta Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga Agora ele está completo pra você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver Acesse agora Assembleiadedeuscaratinga.org Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas Liderança Cristã, Administração Eclesiástica, História das Religiões, Introdução à Psicologia, Cristologia, Fundamentos do Antigo Testamento, Fundamentos do Novo Testamento, Geografia Bíblica, Evangelismo, Discipulado, Ética Cristã e muito mais Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você aluno acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso Já são mais de 30 turmas e mais de mil alunos formados Agora chegou a sua vez, aproveite as condições especiais de lançamento Informações 33 999 12 5953 Estamos de volta aqui no podcast do ADEC TV com o pastor Wélito da Silveira Falando sobre o projeto Semeadores e sobre o terceiro impacto missionário no estado do Amazonas A gente encerrou o primeiro bloco falando da base de apoio que vocês têm lá no estado, nessas comunidades Mas agora para o pessoal de casa, qual é o objetivo deste trabalho? Vamos lá, primeiro que o objetivo principal são almas, literalmente Trabalho evangelístico e claro, a maneira com que a gente consegue alcançar de maneira mais, eu diria que efetiva É oferecendo algo para essas pessoas Então o trabalho social, na verdade, ele é secundário quando se trata do objetivo O objetivo primário e principal é a questão da evangelização Apresentar Jesus para as pessoas E com o trabalho social, nós apresentamos a Jesus de maneira prática Servindo as pessoas, amando e demonstrando isso com atitudes, com ações O falar sem serviço não vai surgir um... É, sabe? Porque assim, vamos pensar bem, um exemplo Você sair do seu estado, da sua cidade, da sua casa, do seu conforto Essa equipe que vai são voluntários Sim Eles, inclusive, pagam a passagem deles para ir O projeto faz toda a despesa lá de translado, de logística, de alimentação, de local para ficar Mas essas pessoas, eles abrem mão da vida deles aqui Da família Nós temos, por exemplo, o pediatra, né? Que é o doutor Kessler Ele tem dois filhos Nós temos aí a doutora Cláudia Que está em pleno tratamento agora Profissionais que tiveram que pedir folga Profissionais que vão descontar nas férias Uma semana O pastor, e não é uma viagem que tem conforto, né? Não E o que que acontece? Por que que eu estou contando tudo isso? Porque o objetivo maior são almas E é a evangelização dessas pessoas E o objetivo secundário, ele é movido pelo primário Entende? Que se no primário é apresentar Jesus E o secundário é apresentar o amor de Jesus através de obras, né? Aliás, o secundário é social Que acaba sendo apresentar o amor de Jesus através de obras Obras, de ações, né? De doação Sua, de servir Vocês também estão suprindo aquilo que eles estão em falta ali Exatamente O que eles mais necessitam O objetivo principal, né? Que você perguntou qual o objetivo O objetivo principal são almas É a evangelização Esse é o objetivo principal Esse é o objetivo principal E nós usamos Do trabalho social Pra atingirmos Ou alcançarmos esse objetivo Só pra vocês terem uma ideia aí De casa que nos ouve Só pra vocês terem uma ideia No primeiro impacto missionário Que nós tivemos Eu fiquei muito feliz Por quê? Aconteceu um negócio engraçado A gente começou trabalhando no início da semana Quando deu quinta-feira Todo mundo cansado Cansado Exausto E gente pra atender Vai brotando gente de todo lado Crianças, adultos E aí começou Chegou a tarde Foi ficando escuro E nós tínhamos um culto naquela noite E aí umas três pessoas da equipe Virou pra minha esposa Assim, aqui Podia convencer o pastor Welto Pra gente ir embora Tá todo mundo cansado Um calor E ela veio A minha esposa veio E disse Ô Marcinha Eu tô achando que a gente Se a gente fizer isso Embora Não vamos conseguir cumprir O objetivo nosso Vamos segura E ela fala Aí a Marcinha Vamos ficar mais um pouco E tal O Welto falou que a gente Não vai embora Sem participar do culto não Nesse culto específico Sabe Eu cheguei a ficar assim Com uma certa pena da equipe Pensando assim Poxa Podia ir embora Esse povo pra descansar Amanhã já é o último dia E tal Mas depois não Mas eu não vim aqui pra isso Eu vim aqui pra fazer Inclusive o trabalho evangelístico Nesse culto 78 pessoas aceitaram Jesus 78 almas 78 pessoas Aceitaram Jesus como salvador Gente Isso me deu uma convicção De que eu estava no caminho certo Ou de que estamos no caminho certo Até uma energia volta A gente estabelece Nossa Tá vendo Terminou o culto Falei com vocês Por que a gente não podia ir E tal Sabe Então assim Esse é o nosso objetivo Ô pastor E a gente falou Muito como que funciona lá O trabalho social E agora já que o senhor falou Que o objetivo principal É a evangelização Então como que funciona O trabalho evangelístico Geralmente durante o dia Que a equipe está atendendo Nós temos pessoas na comunidade Distribuindo folhetos Isso aí é Uma escola inclusive Na comunidade Comunidade do Murutinga É uma comunidade enorme Só pra você ter uma noção A primeira vez que eu fui Nessa comunidade Essa comunidade Tinha 600 alunos 600 alunos 600 Porque esse pessoal Eles É o O Murutinga em si A aldeia do Murutinga É um polo Onde vários Onde várias comunidades indígenas Vão pra esse local Nós vamos em escolas Palestrar Falar sobre abuso sexual Que é muito comum Falar sobre ideologia de gênero Tá vendo Como que as crianças Que as crianças Recebem a equipe Olha que isso Isso não tem preço Tem não Olha Não tem preço Mas vamos lá Como funciona a questão Evangelística Então nós temos os trabalhos Que a gente chega Durante o dia Durante o dia Os trabalhos sociais E durante o dia O que que tá acontecendo Durante o dia Tá acontecendo trabalho Com crianças Tá vendo Trabalho com crianças Tá acontecendo evangelismo De casa em casa O que que a gente faz A gente distribui sacolinha Surpresa Pra todas as crianças No final de cada trabalho evangelístico Com essas crianças Algo muito importante A ser destacado É que na primeira edição E também nessa edição A gente distribui Um kit De higiene bucal Esse kit vai com creme dental Escova e fio dental Sabe quantos eu comprei agora? Mil 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 kits Mil kits De uma vez O senhor tava levando em média Quanto? Só pra ele Não Compramos 500 kits Da outra vez Só pra criança O senhor dobrou Aí agora compramos mil kits 500 crianças E 500 adultos Né? Então assim Aí o que que acontece? Aí ó Durante o dia ainda Trabalho de evangelismo Né? Tá vendo? Aqui ó O que as crianças estão na mão ali São os kits Que elas receberam Da outra vez Né? E nós estávamos lá A equipe tava atendendo E aqui a equipe Fazendo trabalho com crianças Durante o dia Tem uma equipe Fazendo evangelismo E aí tem a equipe Fazendo trabalho Com as crianças Óbvio que coisa linda Tem criança E vai aparecendo criança Carol Vai aparecendo Tem muita Muita criança Muita criança Muita criança A noite acontece os cultos E todos os dias A noite Todos os dias Nós estamos cultos Cultos E dessa vez Só no início Só no primeiro dia Que a gente não vai ter culto Porque além da gente Ter chegado de viagem Nós vamos preparar o material Pra outro dia Embalar o material todinho O que que acontece Esse ano Carol Eu queria mostrar Eu ia até perguntar Pro senhor Pra se pastore O que que acontece A nossa equipe Desse ano Né? Do departamento infantil Você de casa Pode acompanhar aí O que que acontece Nós preparamos Um material Próprio De evangelização Isso E aí Preparamos Todas as ministrações Baseado no plano Da salvação Jesus O plano perfeito Aqui vai falar Das cores Da salvação Cada ministração Dessa vai ser Baseado nisso Aí os brindes Como arquinhos Tá vendo? Com as cores Do plano da salvação Um chaverozinho Que a gente vai Doar de presente Uma pulseirinha Por exemplo Com as cores Do plano da salvação As meninas As irmãs Do departamento infantil Estão aí trabalhando O tempo todo Confeccionando isso Agora pra gente levar E é tudo feito Com muito cuidado Com muito carinho Aqui Manualmente Depois é tudo Embalado Tá gente Um por um Um por um Ficou muito lindo Ano passado Eu acompanhei Alguns O chaveirinho Com as cores Pois é Aqui depois Vocês podem ver Cada cor Significa uma Uma coisa No plano da salvação Tá aqui atrás Todos aqui Que as cores Significam Exatamente E é muito lindo Ficou tudo muito lindo Isso aí é parte Do trabalho evangelístico Né Então Quando eu falo Do trabalho social Como secundário Exatamente isso Apesar dele estar Literalmente atrelado Ao primeiro Que é a evangelização Né Ele torna O principal Objetivo Mais eficaz Quando você Demonstra isso Em amor Né Se doando Servindo né Para servir as pessoas E é feito Simultâneo Porque a gente Falou da parte social E é simultâneo Simultâneo Exatamente Enquanto uma equipe Faz um Outra equipe Tá fazendo o outro Exatamente Aí dá a noite Todo mundo junto Cultos evangelísticos A noite a gente Inclusive usa Sortear cestas básicas Esse é o pastor Rússio Carlos Esse é o que o senhor Falou É dele É o que nos recebe lá Eu vou coordenando Daqui com ele Aí a noite a gente Tem os cultos As cestas básicas Que a gente sorteia Com os irmãos Da igreja Em especial A gente Deixa os números Para entregar Para as pessoas Não crentes Né Para sortear Mesmo as cestas Ano passado Carol Levamos Trezentas e vinte Poucas cestas básicas Agora você pensa bem O senhor levou Levamos Que eu digo assim Você comprou lá Eu comprei Numa cidade Eles levaram Para a gente É mesmo Eu lembro De bar Só para você ter uma ideia Trezentas e vinte cestas básicas A cento e vinte reais Cada uma Você pensa bem No investimento que é Mas o pessoal ajuda Colabora Para que isso aconteça E pastor Já que a gente está falando Do trabalho evangelístico Vamos falar Do mundo espiritual Qual a expectativa Do mundo espiritual Então É uma guerra Eu penso Que quando a gente Começa a projetar De ir Já Falar Aí começam a surgir Alguns entraves Algumas situações Ah é Mas a gente está Assim A gente está consciente De que nós estamos Em uma batalha É só ficar vigilante Pastor Paulo diz que Nós não temos que lutar Contra a carne Contra o sangue Nós temos que lutar Contra as potestades As hostes espirituais Que atornam Nos lugares celestiais Nós temos É uma batalha Espiritual Mas eu creio Muito De que Quando Um grupo de pessoas Quando uma pessoa Se entrega A fazer algo No reino de Deus No mundo espiritual Deus também Se encarrega De guardar Proteger Fazer com que a coisa Aconteça Desde que a gente Assuma Um compromisso espiritual Com Deus E com o reino de Deus Com a sua obra Sim Mas há um É um ataque né Há um ataque É um impacto Muito grande No mundo espiritual É muito grande Muito grande Porque se você Começar a pensar bem Nós estamos aí A quase 5 mil Quilômetros De distância Sim Um exemplo né Um local Com difícil acesso Para chegar de carro Por exemplo Nem A não ser que vá Para Porto Velho Em Rondônia Para depois Acabar de chegar Em Manaus De carro Mas tem que ir De avião Até Manaus Ou de avião Até Uma cidade no Pará E depois descer De carro De barco Barco É barco Então assim Só o fato De deslocar Uma equipe Aqui De pessoas Crentes Salvas Pessoas que estão Se doando Para isso E chegar lá Já é um Desprendimento Muito grande E já é uma Demonstração De compromisso Com o reino De Deus né E aí Deus se encarrega De fortalecer De proteger De dar orientação De dar sabedoria Para lidar Com as questões Do mundo espiritual Mas o impacto No mundo espiritual É grande É muito grande A igreja acaba Cumprindo de fato O papel Para qual ela foi dada Que é cumprir A missão de Deus Que é a obra De evangelização A gente já falou Qual é o objetivo Desse trabalho A expectativa Agora vamos falar Da sua experiência Pessoal Pastor Uma experiência Marcante A mais marcante Eu diria Que foi esse dia Que Que a equipe Que iria embora E eu falei Que a gente Não iria embora Antes do culto Terminar Essa foi a mais Marcante Eu diria assim No mundo espiritual Porque Você fica entre O ser bonzinho Leva a equipe Para descansar E entre o líder Que foi para cumprir A missão A qual ele saiu Determinado a cumprir Não A nossa missão Não está encerrada E nós vamos encerrar Ou infelizmente Ou felizmente Eu sou meio que Não a gente só vai Embora Na hora que terminar E isso foi muito Marcante Porque eu cheguei Pensas Poxa Será que eu não estou sendo Muito duro Às vezes Então isso marcou muito Porque o resultado Veio com as 78 conversões Agora Socialmente falando Duas situações Aconteceram Que me marcaram muito Uma foi de um senhor Que viajou A gente chama aqui De rabeta Lá eles chamam De voadeira Que é um Um barquinho de madeira Com motorzinho Ele viajou Três horas Para ser atendido Com a equipe De dentistas Para fazer um tratamento Odontológico Três horas Deixa aqui nessa imagem Inclusive Ele viajou Três Três horas Da comunidade dele Da comunidade dele Até a nossa Até onde nós estávamos Chamada Comunidade Nova Galiléia Nós estávamos nessa comunidade Hospedamos na igreja Lá e tal Quando foi terminando o dia Foi terminando 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 o atendimento E aquele senhor Foi ficando Foi ficando Porque ele era o último Da lista Ele não havia sido Feito uma marcação prévia E como ele morava longe Ele não saiu Para vir marcar E voltar Ele tinha que ser Era três horas Para vir Três horas Para voltar Sem contato Com a comunidade Na Nova Galiléia Onde seriam os atendimentos Ele foi esperando Ser atendido E aí assim Com dentes Na boca Doendo Ele sentindo dor Já um senhor de idade Talvez de uns Quase 60 anos Já E aí Quando foi chegando A tarde Terminou de escurecer O pessoal da equipe Todo mundo ainda De colete Para participar do culto Menina E o povo Chegando para o culto E a gente lá Trabalhando Aí a líder Chegou para a gente E falou assim Não pastor O senhor pode liberar Quem não foi atendido Até agora Não tem jeito De ser atendido Mais não Aí eu falei Mas e esse senhor Chegou aí cedo Não Infelizmente Vocês não são Obrigados a atender E já era noite Aí ela falou Eu vou dispensar Ele Poxa Aí eu fiquei Tão assim Sabe Arrasado na hora Eu fui Chamei duas dentistas Falei Esse aqui Sei que vocês já estão cansados Já é sete e quinze O culto vai começar Tem como atender Esse senhor para mim Olha para você ver Não pastor Não vai dispensar ele Nós estamos aqui Ele está aqui O dia todo A gente vai atender Aí o culto acontecendo E atendendo Menina E ele depois ainda foi embora Foi Foi embora Passou mais três horas À noite Para voltar E é perigoso Porque é no Rio Isso assim Me marcou Sabe Primeiro porque As meninas Se dispuseram a atender Sim E aí você vê Que vale a pena E não tinha jeito De mandá-lo de volta Você não entendeu Não tinha jeito Aliás ele poderia voltar Mas sem ser atendido Esse moço Ele deu ranceníase Mora sozinho Ele não tem os dedos Do pé E aí ele mora sozinho Longe De recurso Olha a casa dele Onde ele mora Ele mora aí Nessa casa Esse é o pastor De Nova Galiléia Olha o que ele tem De móvel Olha Uma geladeirazinha velha Que eu acho que nem Está fazendo Aí a gente foi levar Uma cesta básica Olha aqui Onde ele guarda as roupas Uma cama Está vendo Cama No meio do nada Um barraco de madeira E aí Ele morando sozinho A cozinha dele Sabe Isso aí Me chamou Muita atenção Porque eu disse Ao pastor Que eu disse Ao doutor Kessler Que a gente Queria fazer Um atendimento Domiciliar Nesse senhor Sabe Só para encerrar mesmo Queria que o senhor Falasse um pouco Sobre o terceiro impacto Qual o alvo a ser alcançado Quantos atendimentos Resumindo Atendimentos Otontológicos Ultrassons Atendimentos médicos O advogado Tudo As pessoas que podem participar Como as pessoas podem participar Eu não estou na equipe Eu quero lina Não vou Mas eu quero participar Como que eu posso fazer Primeiro Nós vamos viajar No dia 12 De maio Vamos retornar No dia 18 Uma equipe dessa vez Com 23 pessoas Entre médicos Dentistas Enfermeiros Laboratórios Advogados E o departamento infantil Sim Líderes do departamento infantil Nosso alvo é atendermos 700 a 720 pessoas Com consultas médicas 700 a 720 700 a 720 pessoas E vamos atender Aproximadamente 250 pessoas Com atendimento odontológico Vamos levar consultório móvel Consultório odontológico Para fazer um atendimento E esperamos Atender esse número De pessoas Como é que você pode participar Primeiro ore por nós Ore pelo projeto Semeadores Ore pela Assembleia de Deus Caratinga E ore para a equipe Que vai participar E se você quiser também Participar nos ajudando Ofertando Ligue para o 3321 3951 Ou nos chame aí No direct das nossas redes sociais Com certeza você será Atendido e abençoado E além de estar abençoando O projeto Semeadores Pastor Nós vamos encerrar O senhor volta depois Se eu quiser trazer alguém Da equipe Para falar também Um pouco da experiência Quando vocês voltarem A gente faz outro podcast Vamos marcar Deus abençoe Até a próxima edição E no próximo impacto Nós vamos Eu e a Dani Eita Fechou Bora lá Dani Então valeu Deus abençoe E até a próxima edição Do ADEC E aí E aí E aí E aí E aí